Um homem de 59 anos, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Capelinha. Aí ó, na noite de ontem, ontem é o que? Segunda, né? Conhecido como Segunda. A polícia militar foi informada que o suspeito estava armado e correu atrás da vítima atirando no meio da rua. Quatro estampidos foram ouvidos, né? Os policiais plagraram o autor fugindo em direção ao que tal de uma casa. Ele tentou esconder a arma, os militares encontraram o revólver, esse que aparece aí, ó, calibre 38 e as cápsulas deflagradas. As que estão lá na ponta, lá, quatro, foram quatro disparos, né? Aí ó, além de 12 munições intactas, ali à direita munições intactas de mesmo calibre 38 e outras munições, né, lá, munição provavelmente de 22, né? Foi encontrado um carregador de pistola 6,35, né? Com seis munições. Ah, é aquela lá, então, é dela, né? A munição mais, aquela mais fininha lá, né? É que mata do mesmo jeito, né? O homem de 39 anos, ele foi preso em flagrante e pode responder por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, né? A motivação não foi informada. É do nada que acontecem essas coisas. Meu Deus do céu!